Música Elton Saldanha nasceu em Itaqui, interior do Rio Grande do Sul. Formado em jornalismo, é cantor e compositor de músicas regionais gaúchas. Entre seus maiores sucessos estão Eu Sou do Sul e Castelhana. Venceu festivais nacionais e internacionais de música, como a Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana e o Festival Canta América de Buenos Aires. Também participou como ator na minissérie A Casa das Sete Mulheres e no curta-metragem Pois é Vizinha. A situação cultural, musical, ela não foi direcionada e nem produzida. Provavelmente eu sou fruto de uma espontaneidade ou das experimentações que eu tive oportunidade, porque na minha família não havia músico. Meu pai era um bolicheiro, pessoa criada no interior, em fazendas do interior, tanto ele quanto a minha mãe, vieram para a cidade e ali colocaram um bolicho. E o meu pai, nessa época, acreditava que ser músico era ser um delinquente, uma pessoa que não era um trabalho. Eu, inclusive, era proibido de ter instrumento em casa. Eu nunca tive um instrumento. Diz a minha mãe que eu ganhei um violãozinho de plástico, um ano ou dois de idade, que era um brinquedo. E havia um sujeito que visitava meus pais chamado Sessenta. E os Sessenta, a profissão dele era caçar jacaré e caçar nútrias para vender a pele. Então ele era um caçador daquela região do Uruguai, do Rio Bicui, e ele saía o fim de semana com armadilhas para caçar aqueles animais e vendia as peles, às vezes para a Argentina, onde o preço era melhor. E ele tinha um violão. E eu me encantava com aquilo. Ele chegava com aquele violão e ele comprou aquele violão. E eu ficava dia e noite batendo, sem professor, batendo, batendo. Como eu não sabia nenhuma música, eu criava a música. Daí, nessa composição, eu fui ver um fenômeno idêntico agora na Mongólia. Eles são tão pobres, a sociedade rural da Mongólia, que eles não têm um rádio a pilha, eles não têm emissoras. Tudo é campo, todos eles são nômades. O que acontece nesse fenômeno? Todos são cantores. Porque eles não têm o que ouvir, eles têm que cantar. Então eles se convidam a cavalo. Vamos cantar e sai todo mundo em torno. E todo mundo é cantor, porque do exercício vocal nasce essa cantoria. Eu provavelmente iniciei a minha área de composição por não saber uma música para cantar. Chegavam os tropeiros, o pessoal do interior, no armazém. E o meu pai, segura aí, eu dei um violão para ele, canta uma para eles. Aí eu inventava. O homem chegou de cavalo e bebeu uma cachaça. E ali eu fui criando música sem me dar conta que eu estava com essa invencionista me motivando a compor. Posteriormente, eu descobri um vizinho que era do exército e tocava violino e acordeon. Era da família Souza, era toda uma família de músicos. E tinha o Serginho Souza, hoje ainda professor de música lá em São Borges. E o Serginho nos ensinava. Mas mesmo assim, eu não era permitido andar com instrumento ou dizer que eu era músico. Não podia. E tinha as meninas, eu lembro que a gente ficava numa esquina e as gurias na outra esquina. Era o máximo que chegava próximo das meninas. E tinha um amigo que cantava e elas aplaudiam de longe. E eu ficava num ciúme. Eu tenho que aprender a cantar uma porque ele era o herói das meninas. A gente ficava nessa esquina mais escurinha e tinha a outra esquina iluminada na esquina da vila. E elas ficavam ali, as meninas conversando, uma tia junto. E como eu notava que aquele cara quando cantava fazia um silêncio, uma aplaudia. Logo que surgem os festivais estudantis, talvez daí a minha primeira grande chance de estar aqui. Eu devia ter 14, 15 anos. E eu mostro música minha. E já fui premiado, já ganhei primeiro lugar, segundo lugar. Lembro que houve na escola já uma competição para intérpretes. E eu cantava mal. Eu não tinha orientação. Eu sabia escrever, mas eu tinha dificuldades com o canto porque não tinha alguém para me auxiliar. Eu cantava de qualquer jeito. E eu já fui distinguido ali pelo repertório. Eu já, naquela sociedade dos anos 60, da repressão que existia na fronteira, porque era uma ditadura muito grande. Eu estou numa área de segurança nacional. O exército ali é quem mandava. E eu era muito rebelde. Fui expulso de várias escolas. Eu já venço o meu primeiro festival estudantil com a música do Chico Bari, que era impensável para uma sociedade como Itaquim, que se escutava Chico de Freitas, Teixeirinha, se escutava no máximo Roberto Carlos. Eu já chegava com ideias revolucionárias para mim. Desertei do exército. Eu fui prestar serviço ao exército em Uruguaiana e lá me rebelei contra o sistema e fugi. E eles iam me prender, o meu irmão já tinha passado por isso. E eu consegui com uma proeza. Hoje parece ter uma caricatura. Eu cheguei lá apresentando atestados, falsificados. E eles aceitaram porque viram que eu era problema e me mandaram embora. Na realidade, eu gostava do exército porque eu morava lá do exército. Só que as ideias do exército que transitavam na época, apoiando aquele tipo de poder do Brasil, para mim era uma afronta naquele meu ímpeto jovem. Saindo dali, eu resolvi ir para o mundo. Eu peguei uma mochila e saí para o mundo. Na minha cidade colocaram uma escola da FEBEM. E eu fui lá, porque eu tinha sido expulso de toda a escola, eu quero estudar na FEBEM. Achei que era uma escola normal. E aí o cidadão lá me perguntou, não, isso aqui é uma escola especial. Só poderíamos te trazer para cá se tu já tivesse sido indicado por alguém ou tivesse alguma dificuldade social. Eu falei, não, mas eu não tenho onde estudar. E esse monitor da FEBEM era uma pessoa muito educada e zelta. Eu vi que tu é um artista, tu é um cara com ideias transformadoras, tu estás inquieto. Tu tem que ir para Porto Alegre. Lá tem um ambiente mais politizado. Lá tu vai ter chance como artista, tu vai ter chance de te manifestar. E eu acreditei nele. Peguei uma carona num caminhão, era um dia de chuva, muita chuva. Eu botei uma mala em cima do caminhão. Mas muito ingênuo, né? Desci na Voluntariado da Prata. Primeiro que eu fui na Voluntariado tinha um posto de gasolina. Eu digo, posso deixar duas malas aqui? Que eu quero procurar um lugar, que eu tinha um amigo que morava na Vila do Gás em Canoas. E eu deixei as duas malas ali. Posto Tamandaré, na Voluntariado da Prata. Deixei as minhas malas e fui. As malas todas encharcadas vieram em cima do caminhão. Aí cheguei lá e o cara disse, é tu as malas. Consegui achar esse meu amigo lá na Vila do Gás em Canoas. Chamava-se Antão Porto Barros. Voltamos lá e disse, tu não vai achar a mala, cara. Mas ele deixou duas malas. As malas estavam lá. Eu era também abençoado. A minha mãe era muito crédula, muito humilde. Ela acreditava em tudo que eu dizia. E eu dizia que eu ia me dar bem. Aqui eu dormia na rua, eu passava fome. E aí eu escrevia uma carta. Ah, maravilhoso. Estou me dando super bem na capital. Ah, maravilhoso. E eu lembro que quando chovia, eu tinha saudado do café dela. Fazia o café com um bolinho de chuva. E eu me dava muita saudade. Até hoje eu faço isso em memória da minha mãe. Um dia me deu tanta vontade de comer esse bolinho de chuva. Que eu larguei a pé para ir daqui. São 730 quilômetros. E fui embora. Fiquei três, quatro dias dormindo na estrada, pegando carona. Cheguei em Itaqui. Digo, ah, mãe, vim ir visitar, tomar um café aqui. Aí quando eu digo, estava tudo maravilhoso. Estava super bem. Porque eu estava estudando. Porque eu estava trabalhando. Tomei aquele café. Me revigorei. No outro dia eu voltei de carona. Devei uma semana para ir Itaqui e voltar para tomar um café com a minha mãe. Mas nunca desisti. E eu digo que as pessoas não podem ser desesperançadas. Porque depois eu conheci. Que eu já conheci, diz aqui, Juarez Bittencourt. O Juarez me acolhe como um filho, assim. Me indicou uma pensão na Marechal Floriano. E ali eu desdobrava. Ele às vezes me ajudava. Eu tinha um irmão que às vezes ia ali e me ajudava também. Aí ele me levou ao 35 CTG, quando está acontecendo o fervor das penhas folclóricas, ministradas pelo Rudi Pedro Borghetti, pelo MTG. Pelo 35, o Nico Fagundes transitava ali direto, o Borghettinho, o José Cláudio Machado. E eu fiquei deslumbrado com o público que ia sexta-feira ali. Porque aí já existem as Califórnias fomentando aquela mídia. E eu olhei e fiz amizade. Porque depois você ficava nas mesas tocando. E ali eu tentava pegar um violão para dizer. Olha, eu também sei tocar alguma coisa. O Juarez Bittencourt me adota ali, porque ele cantava na churrascaria. E ainda tinha o meu amigo Kohler no mandoneão. Rafael Kohler. E eles me acolhem. E eu fico mais prazeroso, porque quando a gente toca, vinha para a mesa um pratinho de salsichão. E aquilo era a minha festa. Era o meu jantar da semana. Então eu ia ali torcer. Vai vir um picadinho de salsichão. E eu tinha um amigo que morava comigo nessa pensão. E nós passávamos tanta fome. Que nesse dia ele me aguardava até a madrugada para eu contar o que eu comi. E eu, ali no 35, eu fui convidado. Pelo Zé Cláudio Machado. Para ir olhar um evento dele. Um teatrinho pequeno na República. E os músicos não conseguiam acompanhá-lo. Porque ele tocava chacareiras, chamamê. Ritmos sambas galti. Que eram ritmos bem distantes da realidade musical do Porto Alegre. E eu olhei para ele e digo, olha aí, eu posso te acompanhar. Ele me olhou assim com desdém. Como é que tu pode me acompanhar? Quem é tu, né? Eu sou aquele músico aqui. Falei contigo lá no 35. E ele me deu violão meio de contra gosto. E eu bati. Aí ele viu que eu conhecia aquele tipo de música. Porque tem uma levada diferente. E ele diz assim, diz. Olha aqui, ó. Eu não vou te pôr no show aqui. Mas eu toco lá no Lacabanha. O Lacabanha era um restaurante que tinha perto do Leopoldino Juvenil. Vai lá. Restaurante? Falou a palavra mágica para mim. É, restaurante é comigo. Eu nunca tinha entrado num restaurante em Porto Alegre. Eu fui voando. Cheguei lá, era para chegar às sete da noite, quatro da tarde. Estava sentado na porta lá, esperando. Aí ele chegou, era para nós tocarmos de mesa em mesa. Chegava e pedia licença para a pessoa que estava junto. Posso tocar uma música? Os caras olhavam, nós diziam. Não, não quero. Aí na outra mesa, às vezes, as crianças pegavam a bobagem. Ah, pai, o palhaço aqui. E o Zé Cláudio ficava furioso. E era pior. A gente tocava na mesa e o sujeito, em agradecimento, pegava uma nota correspondente a hoje a um real e botava dentro do teu violão. Era uma coisa assim. Porque eu não estava ali para isso. Eu estava para cantar. Eu podia cantar até de graça. Eu não estava ali para pedir esmola para ninguém. Eu, até hoje, toco em qualquer lugar. Se quiser que eu toque de graça, me liga. Se a causa for social, eu vou tocar. Eu sou comprometido com isso. Só que aquilo havia uma certa desfaçatez. Ou seja, esse cara está aqui pedindo uma moedinha. Não, não é isso. Eu sou um artista. Eu quero cantar. E ali a gente fez um trabalho de parceria com o Zé Cláudio durante muito tempo. Mas ali era uma vitrine. Ali um dia chega o Antônio Agustin Fagundes. O Antônio chamou. Pediu para a gente cantar para ele. E eu mostrei umas músicas e ele me incentivou. Depois ele tinha um programa no rádio, tinha outro na TV e nos deu essa chance. Aí surgem os festivais da década de 80 e os bares de Porto Alegre. Porto Alegre, nos anos 80, há uma explosão a partir da pulperia, que eu tive sorte de ser chamado para fazer toda a programação musical e ser o coordenador musical daquilo. Era uma criação do Tomás Barcelos e do Dorotel Fagundes. E eu convido todos os músicos para ir para lá. Luiz Carlos Borges, o João de Almeida, o Vitor Hugo, o Neto Fagundes, o Herácio Rocha. Todo mundo eu levei para lá. E aquilo tinha filas, filas enormes todos os dias. E dali todos os bares passam a existir na Cidade Baixa. E eu fui convidado para todos. Tive a sorte de ir para o festival. Eu nunca fui num festival que não fosse para mostrar o melhor. Eu não queria saber se eu ia voltar devendo. Eu queria ir muito bem. Eu queria que a minha música tivesse representatividade. Eu queria vencer o festival. Eu achava que aquilo daria uma vitrine para mim. Aí, mais tarde, eu ainda tive uma outra luz. A música era muito discursiva. O texto era muito pesado. Todo mundo preocupado em fazer um texto tamanho, descobrir a origem da formiga. E o pessoal, nós somos artistas populares. Mais do que fazer, as pessoas têm que entender isso. Não adianta eu levar para o palco uma pesquisa de laboratório tão complicada que eu preciso que a terceira geração faça uma faculdade para entender o que a gente está dizendo. Nós somos cantores populares. Aí eu fui aprender com os músicos de baile que ela podia ser festiva, interativa, bailável, como ela é até hoje. E fui escutar mais profundamente os nossos artistas, como o Gil do Di Freitas, o Lupicino e o Rodrigues, o Teixeirinha, que são realmente a base de tudo que a gente faz. Nós somos gaúchos, habitamos aqui esse território. Temos uma identidade maravilhosa. As pessoas ficam questionando, algumas pessoas avessas a essa celebração. Vocês estão aí comemorando a vitória do quê? Mas quem é que diz que tem que se comemorar a vitória e a derrota? Estamos comemorando a nossa existência, a nossa vida, nosso jeito de ser. Ou seja, Jesus Cristo foi crucificado há dois mil anos e a partir dali ele criou, talvez, a maior revolução da sociedade, que é o culto religioso. E ele foi crucificado, ou seja, ele não ganhou nada. Ele teve que ser mártir de uma causa que daí, então, foi disseminada para toda a Terra. E aí eu podia falar do Luther King, eu podia falar do, sei lá, do James Kran, que domina o mundo inteiro e na sua última batalha é morto. E aí, ou seja, a gente não precisa dizer que é vencedor para instituir uma comemoração. Eu diria que as perdas também são celebradas, porque é um marco na vida da gente, desde que isso crie dali uma referência. Eu olho a base de Farroupilha, uma coisa preciosa, imagina se nós não tivéssemos essa identidade. Ela é tão grande que ela contamina do Rio Grande do Sul ao Pará. Vai pela periferia, pelo trajeto do troperismo, dos gaúchos, com uma bandeira bonita, que ela não é maior e nem melhor que a dos outros, mas ela nos identifica. Nós dizemos, nós somos ali do sul do Brasil, aquele cantão ali. Nós habitamos, um imigrante veio aqui, se associou a gente. A cultura missioneira desaparece e os índios até hoje são marginalizados. Será que não falta uma identidade, uma bandeira para eles agarrarem e dizer assim, nós somos daqui desse chão, nós estávamos aqui antes de todos. E, no entanto, nós que somos a geração intermediária, sedimentamos com uma guerra. Com uma guerra, essa é a nossa luta, essa é a nossa bandeira. Eu trabalho como músico com formação bem qualificada, a gente vai para o estúdio, tem um arranjador, o pessoal que trabalha comigo, minhas cantoras estudam música, fazem faculdade de música. Mas, na parte de criação, eu tive uma passagem com um maestro nos anos 80, ele gostou das minhas músicas, queria fazer uns arranjos para botar em uma orquestra. E aí ele me cercou e eu disse, olha, não sei como me expressar para o senhor. E ele me olhou, mas como é que tu cria essas músicas? Digo, eu crio assim, por instinto, né? Aí ele me disse assim, então o senhor é um canibal. Porque fazer música como o senhor faz, você sabe que o senhor é um canibal musical. Por isso essas pessoas, às vezes, de pouco conhecimento, fazem coisas maravilhosas, porque não há dentro deles ainda a abordagem crítica. E nem a parte matemática, musical, de se colocar numa partitura, tudo nos pontos exatos. A exatidão é uma inimiga da criação, ou seja, tem um modelo instituído. E, às vezes, isso nos cria dificuldades, sabe? Eu tenho que vir aqui, eu tenho um perfil obedecido. Que bom se eu não tivesse, viesse de calção, viesse com chinelo velho. Ah, mas o Elton está lá, quer um farrapo? Não, esse comprometimento termina nos condicionando, né? Eu olho o sujeito que eu fui de 10 anos para trás como se fosse uma caricatura. E talvez a caricatura seja hoje, mas o que eu olho para trás, eu chego a olhar fotos e vídeos e não me reconhecer. Músicas minhas, a metade eu não lembro mais e a metade eu não reconheço. Ontem alguém cantou, que música é sua? Essa música é tua, não, não pode. É tua, fulano gravou assim, assim. E eu produzo muito. Então, eu adoro mudar. E eu acho que mudar é fundamental. Não se pode perder, é referência diferente. E eu venho tentando se simplificar. Eu adoro, assim, a plateia cantando com voz e violão contigo. Acho muito bonito. Tu ouvir, assim, a prática do silêncio, como nós estamos hoje no estúdio, e ver o timbre das pessoas cantando. Acho maravilhoso. Às vezes, tu enche tanta pancadaria, tanto tambor, tanto ruído, e tu destrói, às vezes, um cristal de uma nota, assim, de uma criança que cantaria ali contigo. Nós devemos praticar mais silêncio, né? Eu acordo e tiro amanhã para não falar com ninguém. Faço mato, pego o jornal, pego os livros, e não falo nem com pessoas que estejam em casa. Essa semana ainda fica um músico lá de volta. Tu não leva a mama de manhã, eu não falo. Prática do silêncio. Eu resolvi fazer faculdade, porque a minha mãe sempre batalhou muito para eu estudar, e eu vim embora, e ela veio morar comigo, e eu senti, assim, que ela ficaria orgulhosa de eu entregar um diploma para ela. Eu já era velho, tinha 40 anos, fui fazer faculdade. E escolhi fazer faculdade às sete da manhã, porque eu chegava de festa às cinco. Se eu conseguir vencer essa vadiagem toda e acordar sete da manhã, eu estou pronto para exercer alguma coisa. E eu lembro que eu chegava de viagem e dormia na frente da faculdade, uma hora, assinando o carro, e acordava e ia para a aula. A gente precisa urgentemente atualizar, se ligar o jovem. O jovem está aí quebrando todas as fronteiras. A era da comunicação, uma revolução maravilhosa. As redes sociais. A pessoa que está dizendo que é velha, que está sozinha, vai ali e pede para o teu netinho te ajudar na rede social, tu vai conversar com outro amigo que tu não vem há muito tempo, vai fazer pesquisa. Todos nós somos curiosos, vai ali e lê. Está comendo uma cenoura, olha lá o que tem a cenoura. Não interessa. Não seja acomodado, o mundo está aí para a gente viver bonito. Por quê? Nunca houve tantas ferramentas de auxílio. Ninguém precisa se achar sozinho em algum lugar. E a partir da faculdade eu fiz um monte de curso. Aí eu fui para a comunicação, aí eu fui fazer edição de foto, aí eu fui aprender fotografia, aí eu já gostei de vídeo. Foi uma revolução muito boa para mim. Eu trabalho, eu moro sozinho, não tenho pai nem mãe, não sou casado, sou um cara solteiro, não sou solteirão. Então eu adoro ficar em companhia de todos os amigos aqui, digitando, eu respondo para todo mundo. Ninguém me liga sem ter resposta, eu vou dar retorno, não interessa o horário. Tem a turma de Cavalgadas, que a gente fala de Cavalgadas Internacional, que é o Cavaleiros da Paz. Que é a outra tribo que viaja pelo mundo, que está sempre preocupada. O que é interamizade com o meio ambiente, com os animais. Eu era presidente do Instituto de Folclore e trabalhava com Antônio Augusto Fagundes e com o Rodinho Pedro Borghetti. Eu era presidente e eles eram diretores. Um dia o Nico chega do Alegreta e diz, olha, eu tive um desafio lá no Alegreta. E surge um, vem um cônsul da Itália aqui para uma comemoração sobre o Garibaldi. E o Nico diz, quem sabe a gente refaz o caminho dos lanchões da Lagoa a Tramandaí, para ver o percurso que ele fez com aqueles barcos maravilhosos. Fizemos e achamos lindo. Passamos cinco dias, chuva, era o mês de julho, o inverno horroroso. E o Nico vai lá em Alegreta e conta essa história. E um sujeito diz, ah, eu queria ver vocês fazer o trajeto da Guerra do Paraguai. E o Nico, aquele jeitão dele, chegou lá e disse, olha, eu resolvi que nós vamos de Alegreta e Assunção. E aí o Nico já enganchou aquela nota do outro ano, diz, onde é que nós vamos? Nós vamos a colônia e sacramento, sempre trajetos históricos. Colônia e sacramento, vamos lá ver o que pertencia ao Brasil, o que foi trocado com a Espanha pelas missões e tal. Fomos lá e novamente, toda aquela honraria, o presidente da República nós recebendo, vamos a Buenos Aires. E aí ele resolve a terceira, ir ao Chile, saindo do Atlântico ao Pacífico. São 2.700 quilômetros. Aí saímos o dia 1º de janeiro de Cidreira, pegamos uma guampa de água ali para levar até o Pacífico. Aí, lá pelas, quem sabe a Europa. Aí nós trazíamos os cavaleiros de Niterói, cavalgar aqui do Rio de Janeiro, cavalam até hoje conosco. A gente tem uma cavalgada tradicional, Porto Alegre e Vacaria, para o rodeio de Vacaria. E veio esses cariocas e lá um deles, eu tenho um contato em Portugal. Nós pudimos cavalgar em Portugal e fomos para Portugal e foi maravilhoso. E a gente sempre querendo usar. E quem sabe vamos à África do Sul visitar o Mandela. Que bom, fomos antes do Mandela falecer, levamos uma placa que ela pediu para entregar para ele. Fomos ao Canadá, era para ir ao Alasca, mas aí como já havia uma proibição de saúde das pessoas que nos acompanhavam, de alguns mais velhos, nós fomos para a Blitz de Colômbia, para as montanhas geladas do Canadá. Fomos ao Ushuaia, para a Cordilheira dos Anos, foi a última cavalgada do Antônio Augusto Fagundi. E ao Ushuaia nós fomos a Calafate, que tem perito moreno, dali subimos para Torres del Paine, bem a divisa do Chile com a Argentina. Foi a última cavalgada do Antônio Augusto Fagundi, já proibido pelos médicos. Mas ele foi heroicamente, foi lindo vê-lo assim, mesmo já debilitado, fazia algo impensável. Subia cavalo de montanhas geladas e fazia a cavalgada toda, com aquele carisma dele, aquele jeitão. Feito isso, nós vamos para a Mongólia, que eu acho que foi a mais ousada, porque nós vamos visitar cavaleiros que vivem ainda na época do Gengis Khan, são nômades, é um país que não tem cercas. Imaginem, e daqui a São Paulo sem uma cerca, cada um com o seu rebanho, vai viver, ninguém tem o endereço, tem uma barraca, sua família, cavalos, alguns camelos, um rebanho de ovelhas e vai pastorejando. O que nós estamos fazendo com esse monte de consumo, com esse monte de conflito social? Quando lá eles têm uma sociedade equilibrada, ninguém tem mais que ninguém e não é comunismo, o senhor é um pastor, cada um tem um rebanho equilibrado, porque tem que habitar o mesmo espaço, vivem todo mundo respeitando o espaço um do outro, porque vê não há propriedades, e têm a mesma origem do gaúcho, são pastores de cavalos, de cabras, de bois, têm alguns camelos, e aí? E vivem como nós, moram ali naquela cabaninha que desmontam em meia hora e levam para qualquer lugar, e têm uma vida, têm uma família e é feliz. Os Cavaleiros da Paz continuam, agora no início do ano, fazer o caminho da Revolução Mexicana. Já estamos com todo o roteiro traçado para, durante o período do Carnaval, viajar para o México e ficar lá 12 dias cavalgando. E, em maio, os caminhos de Santiago de Compostela. Já houve um cavaleiro, o Machadinho, nosso amigo lá de Tramandaí, que fez essa cavalgada há uns 15 anos sozinho. Foi ele quem criou as Cavalgadas do Mar, é membro dos Cavaleiros da Paz e fez já esse roteiro, escreveu um livro, e agora nós vamos fazer com todo o grupo de cavaleiros esse trajeto de Santiago de Compostela, que é maravilhoso. A música gaúcha também tende, de 4 em 4 anos, ter alguma mudança. O tradicionalismo, hoje, como instituição, às vezes investe em instituir um modelo. Isso é perigoso, já houve grandes conflitos com os festivais, houve com o pessoal da Tia Music que queria uma música experimental. A gente tem aqui uma base folclórica boa, o Paixão fez um trabalho magnífico, lindíssimo. O Nico, o Lessa, todo esse pessoal da pesquisa, o Thelma de Lima Freitas, gente que, ao mesmo tempo que faz música, se preocupa em fazer pesquisa. A gente, quase tudo não é nosso, mas já está aí sedimentado. E na análise do folclore, que é uma ciência, 30 anos já passa a fazer parte daquele costume. A gente pega lá do índio, lá o mate, mas daqui a pouco está com uma bomba de prata e ouro que já tem uma outra origem. A gente vai adequando, né? A gente não pode condicionar que este lenço, que aquele lenço, ou seja, o costume vai se ver depois de duas ou três gerações. A música é da mesma forma. A gente não conseguiu, por exemplo, ter acesso à música Guarani. Seria maravilhoso. E na Europa, lá, olhar se tem algum registro, alguma partitura. Os padres deviam ter feito isso. Mas depois entra a música que vem de fora. Aí entra a milonga, vem aqui dos Países do Prato. Aí entra o Gardel com tango, com boleiro, com milongas. Dali a pouco entra o Europeu com shots, aí entra o acordeon. Vem a Habaneira, que passa por Havana. A Habaneira, tive esse dia em Cuba. Fui lá ver, quero conhecer a Habaneira. Eram umas morenas que dançam na Praça Central. Provavelmente dali vem essa influência, delas dançarem, de ter esse ritmo. O Fandango, que é um ritmo cultuado no mundo inteiro. Ou seja, tudo que nós estamos fazendo aqui não nasce por aqui. Ele vem passar e se adequar aqui. O Tchamame, que já foi proibido, foi tido como música marginal. A Califórnia proibiu o Tchamame. Hoje talvez seja dos ritmos mais tocados em toda a América Latina. O Brasil, inclusive. O sertanejo, o Rio Grande do Sul. Eu pertenço a uma ordem discreta aí, de trabalhar socialmente. Nós adotamos algumas instituições carentes e fazemos um trabalho social. Mas eu, pessoalmente, eu tenho vontade de ter um instituto na minha casa pra se passar conhecimentos, pra juntar mais pessoas do mesmo pensamento e auxiliar a periferia. Nós precisamos de uma sociedade mais comprometida com a humanidade, que é muito mais do que um salário. É tu parar agora e olhar o seguinte, tem um pessoal lavragando ali, nós vamos lá abraçar eles. O que adianta eu amanhã morrer e deixar 100 mil, 1 milhão, 2 milhão, sei lá quanto? Eu tenho que deixar um recado pras pessoas, abraçar pessoas pobres, sobretudo os carentes. E não é servir de massa de manobra, de partido político, de discurso bonito, de dizer, não, nunca antes desse país. Ah, menos, não é, pessoal? Tem um árabe que mora ao lado da minha casa, eu digo que ele é um homem bomba. Eu vou ali e acendo pra ele porque... Eu vejo sempre ele sozinho, não sei da história dele. Olá! E eu já me sinto feliz por ter dado um abraço. Eu nunca conversei sobre a história dele, de onde é que ele vem, o que ele faz. Mas é meu vizinho. O vizinho do lado. E aí, vizinho, está tudo bem? Às vezes arrebenta um cano d'água. E aí, vamos arrumar esse cano d'água. Ou seja, os conflitos que estão nos chegando, e a gente está vendo essa migração violenta da Europa, são provocadas por conflitos. Imagina que esse cidadão quer sair de lá onde ele se criou, toda a geração dele, e vir para cá pedir, e desmola, por favor, nos acolhe. Nós temos ainda um país interessante, em alguns quesitos, na tolerância. Como a gente tolera? As pessoas estão aí assaltando, roubando, rindo da gente, e a gente ainda acorda. Esse é um lado bonito, embora nos prejudique. A gente tolera tudo isso. A gente aceita os desmandos, o descompromisso de quem jurou de se comprometer contigo. Então, a gente deveria, talvez, ser um pouco mais, mas muito mais exigente com essas pessoas que estão nos mentindo. Mas extremamente mais humanitário com aqueles que estão nesse estado. Porque eu digo, eu cheguei nessa cidade de carona, um caminhão, mala molhada, cheia d'água. E às vezes me pedem carona. Me pedem carona, e eu digo, não, vou lhe levar na porta da sua casa. Mas não, não precisa. Precisa sim. Eu recebi essas carona. E continuo recebendo. Hoje, aqui tem vários profissionais me colocando no ar para contar uma pequena história. Se esse pessoal desligar a câmera, botar um foco errado, deu para a minha história. Então, a gente o tempo inteiro está suspenso. O lixeiro que leva o meu lixo, se ele não levar três dias, eu estou envolvido no lixo. A gente tem que ter essa consciência social.